Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, como tirar a hélice usando uma tampinha de garrafa pet? Qualquer tampinha de garrafa pet. Bom, para tirar a hélice, a gente não vai poder pegar nas pás não, gente. Tem que pegar nessa parte aqui no meio, tá? Isso vale para a maioria dos ventiladores, que ela acaba sendo mais firme. Daí que a gente esquece, a gente fica um tempo sem desmontar, daí a gente vai... não vai sair, gente. Ao contrário, não faz isso, não força, porque você vai desparafusar, certo? Não vai sair. É o contrário, tá? Então é o contrário, tá? Você vai parafusar, na verdade, na verdade está desparafusando. E agora o que que acontece? Você vai... essa parte aqui, ó, você vai colocar o dedo aqui na parte de trás dela e vai fazer esse movimento, vai puxar. Só que às vezes, às vezes não sai por nada, não sai. E daí que a gente vai usar a tampinha. Essa parte aqui fica na sua direção e essa parte aqui vai encaixar no parafuso, tá? E daí, ó, aí dá para fazer bastante, ó, aí sai. Na maioria das vezes, na maioria das vezes. Porque você vai ter mais apoio, né? Então acaba... você consegue fazer mais força aí. Daí geralmente é só puxar. Geralmente é só puxar, tá? Vou fazer de novo para a gente ver. Então vamos lá. Você vai desmontar o ventilador. Você pega por aqui. Ao invés de desparafusar, você vai parafusar, né? Parafusar. Então ao contrário, vai parafusar. Pronto. Tirou a tampinha. Aqui, ao invés, essa parte, ela vai ficar virada para você. E essa parte aqui que é lisinha vai encostar aqui no eixo e vai fazer esse movimento assim, ó. Vai. Você vai puxar. Você aperta o eixo e puxa ao mesmo tempo. Daí, ele vai parar na tampinha, mas ele fica mais fácil para soltar. Daí é só soltar. E é isso, gente. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Desmontar e Montar Ventilador. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.